O Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas foi criado em 2008 e é fruto da União da Sociedade Civil e de Instituições Públicas. Este ano, a gente já noticiou aqui algumas posturas do Foco junto ao Executivo e ao Legislativo Alagoano. E para falar sobre a atuação no Estado, a gente recebe no estúdio o promotor de Justiça e coordenador do Foco, José Carlos Castro. Olá, promotor, boa tarde. Obrigada pela presença. Primeiro, como é a atuação do Foco? Como atua o Fórum? Bem, como você já pôde dizer, é uma reunião de órgãos de controle e de instituições da sociedade civil organizadas, onde discutimos questões, estratégias na atuação e na prevenção do combate à corrupção. Nós temos reuniões mensais e, além dessas reuniões, são definidas tarefas, outras reuniões específicas para desenvolvimento dessas atividades do combate à corrupção. Sem dúvida alguma que a união de todos esses órgãos é que vai permitir, e isso já tem sido feito, um combate à corrupção mais eficaz. Agora, eu como cidadã, promotor, tenho como acionar o Foco, por exemplo, tenho alguma denúncia? Eu tenho como entrar em contato com o Foco? Veja só, o Foco em si não é um órgão. Ele é composto por diversos órgãos. Os ministérios públicos, a polícia, a controladoria geral da União, do Estado, cada um desses órgãos tem os seus meios para a recepção de eventuais denúncias ou comunicados da população sobre casos de corrupção. Então, no caso, o Foco analisa as denúncias que chegam aos órgãos que fazem parte do Fórum, não é isso? Isso. A gente discute as pautas comuns a todos esses órgãos. E como nós também temos a participação de instituições, de sindicatos que compõem o Foco, essas entidades também nos trazem reclamos, informações, notícias de corrupção para que cada um desses órgãos trate dentro da sua área específica e também para que nós possamos discutir estratégias comuns. A união de todos esses órgãos é que vai fazer com que o trabalho consiga ser mais eficaz porque o combate à corrupção é muito difícil, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil. E nós precisamos sempre dessa unidade, dessas informações para poder fazer um trabalho que efetivamente cumpra, façamos com que a lei seja cumprida. Como nós falamos, membros do Foco fizeram reuniões junto ao Legislativo e ao Executivo. Na Assembleia, o ponto principal cobrado foi a transparência. Qual foi o resultado mesmo dessas reuniões? Isso. Uma das metas do Foco para o ano de 2015, em que nós já vínhamos trabalhando no ano passado, é a implantação da transparência em todos os órgãos estaduais e municipais. No âmbito estadual, o único poder que ainda não cumpre a lei que determina a ampla transparência dos gastos públicos é o poder legislativo. No ano passado, ou melhor, em 2013, já tínhamos estado com o chefe do poder legislativo cobrando a aplicação dessa lei com a publicação dos gastos da Assembleia, com o pessoal, com outras despesas. Infelizmente, nada foi feito, ou muito pouco. E, por conta disso, inclusive o Ministério Público ingressou com a ação, cobrando a implantação desse portal e a Justiça já concedeu um aliminar. Com a atual gestão, estivemos novamente fazendo esse contato e obtivemos uma receptividade e esperamos que realmente a aliminar seja cumprida e a lei, por conseguinte, também possa estar sendo cumprida. Existe um prazo para isso? Bem, a aliminar deu 60 dias de prazo para a implantação, assim que a Assembleia fosse notificada. Esse prazo ainda está em andamento e nós esperamos que a Assembleia assim o faça. Na semana passada, também houve reunião com o governador Renan Filho. Os senhores vão acompanhar de perto essa nova gestão? Isso. Também estivemos com o poder executivo, já que nosso objetivo é fazer contato com todos os poderes, pedindo também do senhor governador a reativação do portal de transparência do Estado e a modernização desse portal para que ele fique mais acessível aos cidadãos. E também apresentamos outras pautas para que o governo do Estado continue no âmbito do foco, participando através da controladoria do Estado, da Secretaria da Fazenda, e para que efetivamente o governador tenha conosco o compromisso de manter no âmbito do governo do Estado o combate permanente à transparência, uma vez que o executivo, o poder executivo, lida com o dinheiro público e precisa estar fiscalizando permanentemente a devida aplicação desses recursos. Após essas conversas, essas reuniões, o que o senhor acha que precisa melhorar no legislativo e no executivo? Bem, a transparência é fundamental. É o fator principal. Sem ela não haverá um efetivo controle social, que é o que nós também buscamos. O cidadão precisa acompanhar como os recursos públicos são gastos. Não pode ficar essa responsabilidade só com os órgãos de controle. Aquela pessoa que está lá no local mais longínquo, ele precisa ter acesso e saber como esses recursos estão sendo pagos. Se o posto de saúde tem ou não remédio, se o remédio foi adquirido porque ele não está naquele posto, se a escola foi ou não reformada e se existem gastos aplicados naquela determinada escola. Enfim, o controle social é muito importante e nós buscamos. Um dado nós podemos adiantar. Num levantamento feito ano passado sobre os municípios, nós podemos constatar que, infelizmente, somente a capital tem uma aplicação satisfatória, tem um portal de transparência satisfatório. Todos os demais municípios do Estado, 101 municípios, não estão atendendo satisfatoriamente a lei da transparência. E neste ano de 2015, nós seremos implacáveis na cobrança desses municípios para que tenhamos efetivamente uma publicação dos seus gastos. Nós vamos acompanhar também. Muito obrigada, doutor José Carlos, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Estamos à disposição.